O mandado de prisão aconteceu no final da tarde de domingo. De acordo com informações, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram um velho conhecido da polícia no bairro Novo Cacoal. Mediante a situação, foi feita uma consulta no sistema da justiça, onde identificaram o mandado de prisão em aberto. O suspeito de crime sexual contra adolescente foi localizado justamente aqui nas proximidades da delegacia de polícia. Contra ele, havia o mandado de prisão que foi cumprido pela guarnição da polícia militar. O mesmo foi localizado aqui próximo à delegacia e a gente fez a conferência dos dados e deu tudo certo. E diante da situação, a gente está apresentando ele aqui e vai ser entregue para o judiciário adotar as medidas necessárias. Nos últimos meses, o judiciário de Cacoal tem intensificado os trabalhos no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E com isso, inúmeros mandados de prisão estão sendo cumpridos. O judiciário tem atuado firme nessa situação e sempre a gente está verificando no CNJ. E quando são essas pessoas que a gente já conhece, que é de rotina, a gente está abordando e verificando, aí a gente consta o nome, aparecendo no CNJ, a gente traz aqui para a delegacia e apresenta na casa de detenção. Legenda Adriana Zanotto